E aí família, como é que vocês estão? Hoje eu vou te apresentar aqui 5 Dividend Kings que fazem parte do seu dia a dia e às vezes você nem sabe disso. É isso aí família, sejam bem-vindos aí ao canal da Família 93. Meu nome é Osmar e eu compartilho um pouco aí de conhecimento, sabedoria que eu tenho adquirido aí nos últimos 5 anos sobre educação financeira, sobre finanças e sobre investimentos. E aí tem aqui na tela do computador Nosso canal aqui do YouTube tem vários conteúdos lá, com certeza algum dele pode estar te ajudando aí se você busca um pouco de conhecimento nessa área aí no controle das finanças pessoais, no controle de finanças para empresas ou finanças aí para os investimentos e diretamente ligado aos investimentos como é o tema desse vídeo aqui, que é o Dividend King. E o que é isso aí Osmar que você está falando? O Dividend King são empresas norte-americanas que pagam dividendos de forma crescente consecutiva por mais de 50 anos. E aí você pensa que nos últimos 50 anos o tanto de mudança econômica, global, guerras, crises, desastres naturais e mesmo assim essas 5 empresas que eu vou apresentar aqui hoje na verdade elas são 30, mas eu vou falar apenas 5 porque são as que fazem parte do dia a dia das pessoas aqui no Brasil e com certeza você deve ter algum produto dela em casa. Então essas empresas que passaram aí por esses 50 anos e aí pagaram seus dividendos de forma crescente consecutiva são empresas que são bastante sólidas empresas que estão aí no mercado há bastante tempo que agregam bastante valor para o seu acionista e são remunerados através desses dividendos. Nos Estados Unidos os dividendos são tributados aqui no Brasil o dividendo é isento e aí muitas pessoas gostam de estar investindo porque elas querem estar construindo essa independência financeira dessa renda passiva e uma das melhores formas de a gente estar formando isso é investir nessas empresas boas pagadoras de dividendos e aí se você quer investir em dividendos com certeza você vai querer saber sobre os dividend kings aí. Mas tem além dos dividend kings aí nos Estados Unidos existe o índice S&P, Dividend Aristocratical Index que é o índice lá das empresas que aumentaram seus dividendos de forma crescente consecutiva também esse pagamento em mais de 25 anos. Esse índice tem um pouco mais de empresas mas a gente não vê nesse setor aqui de pagamento de dividendos com mais de 25 ou no Dividend Kings que são de 50 anos empresas do setor de tecnologia. O grande peso aí são empresas industriais empresas do ramo de alimentação que conseguem manter conseguiram se manter no mercado por mais tempo então com certeza a gente não vai ver empresas aqui de growth que é empresas de crescimento aquelas empresas que estão em alto crescimento mas são empresas que já estão consolidadas no mercado que pagam esses dividendos de forma consecutiva e é importante você entender isso se é o que você busca falar eu quero realmente uma empresa que pague dividendos de forma consecutiva e tranquila para mim estar construindo a minha aposentadoria com certeza essas empresas aqui vão te atender e a primeira empresa que eu vou apresentar aqui hoje é essa daqui eu tenho um produto dela aqui em casa eu sou muito fã que é a Coca-Cola ela é negociada na Bolsa de Nova York através do código de negociação KO e essa empresa aqui hoje ela está sendo negociada a 53,44 dólares então com apenas esse valor aí você já consegue se expor a ações da Coca-Cola e receber dividendos da Coca-Cola o Dividend Divided lá está na faixa de 3,11% isso em dólar então veja só como você está se expondo a uma empresa pagadora de dividendos que existe aí há vários anos e que a gente não vê a menor perspectiva a possibilidade é só deixar de existir nos próximos 10 anos e aí o Warren Buffett que é um dos maiores investidores lá da história da Coca-Cola que começou a investir lá no início do projeto até hoje ele é acionista da empresa e ele continua e aqui nessa embalagem da Coca-Cola é legal porque ela tem aqui ó as embalagens históricas da Coca-Cola desde 1899 até 1923 eu sou muito fã da Coca-Cola principalmente por causa do marketing que eles trabalham e da experiência que eles criaram em torno do seu produto o próximo produto que eu vou apresentar aqui para vocês é essa aqui aqui em casa eu tenho um talco que é da Johnson & Johnson ela é negociada através do código JNJ também na bolsa de Nova York ela está sendo negociada hoje no valor dos 150 reais estão pagando um dividendo aí de 2,73% com um investimento inicial de 150 dólares então com certeza você tem aí na sua casa algum produto aí da Johnson & Johnson o próximo produto que eu vou estar falando aqui agora dessa marca na verdade é o Colgate esse aqui já está bem gasto Colgate Palmolive provavelmente você tem algum produto aí na sua casa do Colgate Palmolive eu tenho esse Colgatezinho aqui que é o que a gente costuma comprar tamanho família porque a nossa família aqui é a família 93 família gigante então para você negociar para o código e ser acionista dessa empresa o código da Colgate Palmolive é o CL ele também é negociado na bolsa de Nova York e a ação dessa empresa está sendo negociada 84 dólares e 70 centavos e o Dividend Yield está na faixa de 2,07% então a empresa que vem crescendo e que com certeza você usa ela diariamente ali escovando os dentes é uma empresa que você pode estar se expondo provavelmente para construir essa renda passiva a próxima empresa que eu vou falar eu não encontrei nenhum produto dela aqui em casa mas ela sempre está presente no nosso dia a dia que é a 3M aquela marca que faz fitas isolantes durex está sempre ali presente no seu dia a dia e com certeza você deve conhecer ela a 3M é negociada lá na bolsa de valores de Nova York também com o código 3M ela está sendo negociada a 173 dólares e está com o Dividend Yield de 3,42% então outra empresa que vem crescendo que faz parte do seu dia a dia e com certeza você pode se tornar sócio dela a nossa próxima empresa também eu não encontrei nenhum produto dela aqui em casa mas a gente sempre tem tem aqui que provavelmente é aqueles produtos xampus anti-caspa que são o que vem na minha memória aqui que é a P&G que é a Protecting Gamble que é negociada lá na bolsa de Nova York também através do código P&G hoje ela está sendo negociada a 136 dólares com valores de 42 centavos e está com o Dividend Yield de 2,30% isso aqui não é nenhuma recomendação de compra é só um estudo para mostrar para vocês que existem empresas bem consolidadas no mercado que estão aí há vários anos provavelmente essas empresas estão há mais anos aí ganhando dinheiro no mercado do que as empresas que a gente tem na bolsa de valores brasileira então você pode se expor a dólar em empresas consolidadas e se fizer sentido para a sua estratégia você pode estar estudando as outras 30 empresas que compõem esse índice que é o Dividend King que são os reis dos dividendos e provavelmente é uma ótima estratégia para você estar construindo aquela renda passiva se você pensa em se aposentar e com certeza você tem que estudar melhor essas empresas para ver também se faz sentido mantê-las no seu portfólio de investimento eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo se gostou deixe seu like compartilhe aí nos seus grupos do WhatsApp vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas porque com certeza muitas pessoas não conhecem os Dividend Kings deixe seu like se inscreve aí no canal é só o começo e até o próximo vídeo valeu Tchau 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 Tchau